O tema da videoaula de hoje é o papel do estilo de vida na saúde, prevenção e tratamento de doenças. Vamos conhecer o telômero e a importância da enzima telomerase. Em 2009, o Prêmio Nobel de Medicina foi concedido a doutora Elizabeth Byrne, a Carol Greider e Jack Zostack pela descoberta da enzima telomerase em 1984. Esta enzima tem a função de reparar telômeros danificados. Os telômeros são uma região no final dos cromossomos que protegem o DNA contra danos. São constituídos por fileiras repetidas de proteínas e DNA não codificante. A principal função dos telômeros é, então, manter a estabilidade estrutural do cromossomo. Cada vez que a célula se divide, os telômeros são ligeiramente encurtados. Encurtamentos de grande extensão ao longo da vida impedem a correta replicação dos cromossomos e a célula pode perder completa ou parcialmente sua capacidade de divisão. A doutora Elizabeth Blackburn e sua colega Elissa Eppel estudaram mulheres que, quando submetidas a grande estresse emocional por serem responsáveis pelos cuidados de crianças autistas ou de doenças crônicas, apresentavam um encurtamento dos telômeros. Com este estudo, ficou claro que o estilo de vida pode modificar nossos genes. Nesta aula, vamos ver também que a nutrição inadequada também tem um impacto negativo sobre os mesmos genes. Vários estudos mostram que o estresse diminui o comprimento dos telômeros. Por isso, é muito importante estratégias para lidar com o estresse do dia a dia. Estudos mostram também que o cigarro diminui o comprimento dos telômeros e aumenta o risco de várias doenças, dentre elas o risco de câncer. Estudos mostram que a quantidade da enzima telomerar é maior naqueles que sabem relaxar e que consomem uma dieta adequada. Estes estudos mostram também que ter um peso adequado para a altura, praticar atividade física regular e ter uma dieta rica em frutas e verduras faz com que o comprimento dos telômeros seja maior. Várias pesquisas com animais também foram capazes de demonstrar que um consumo de calorias acima do adequado para a manutenção do peso saudável faz com que o comprimento do telômero seja reduzido e o risco de doenças aumente. Vários desses estudos mostram que a restrição calórica leva a uma menor erosão dos telômeros, o que está associado à menor velocidade de envelhecimento. Estudos recentes publicados este ano também mostram que dietas com menor índice glicêmico previnem danos aos telômeros. Por isso, evite o consumo exagerado de doces, refrigerantes, bebidas adoçadas e de todos os cereais refinados. Frutas, verduras, cereais integrais e tubérculos com casca são indicados, já que a enzima telomerase está presente em maior quantidade nas pessoas que consomem mais fibras, presentes, por exemplo, nos cereais integrais. Quanto às gorduras, foi demonstrado que um consumo exagerado de ômega 6, presente, por exemplo, no óleo de soja e em grande quantidade nos produtos industrializados, diminui o comprimento do telômero. Além disso, o aumento da circunferência abdominal também diminui o comprimento do telômero. Já os ácidos graxos ômega 3, aquele tipo de gordura presente em peixes de água fria, como salmão, atum e sardinha, e também em algumas sementes, como a linhaça, protegem o DNA. Também é importante adicionar em nossa alimentação frutas cítricas, pois são fontes de vitamina C, assim como vários vegetais. Pois são fontes de vitamina E. Estas duas vitaminas estão associadas com o maior comprimento de telômeros. Já as carnes processadas, como mortadela, presunto e carnes salgadas, levam a uma diminuição do comprimento dos telômeros. É importante também atentar para a deficiência de vitamina D. Esta pode ser produzida em nossa pele quando tomamos banhos de sol. Caso a exposição ao sol não seja possível, é importante conversar com o seu nutricionista ou com o seu médico sobre a suplementação desta vitamina, já que uma redução dos seus níveis plasmáticos leva a uma diminuição no comprimento dos telômeros. ... ... ... ... ... Obrigado.